TV Carioca.net oferece soluções inteligentes com comerciais criativos. Além disso, tem dicas, promoções e coberturas de eventos. Faça como centenas de clientes anunciam no programa que tem melhor custo-benefício que mais vende na região. E tem mais, a sua propaganda continua nas redes sociais, com suporte para que sua marca seja vista por milhares de telespectadores. TV Carioca.net, entretenimento ao máximo. TV Carioca.net